Se lhe pareço fraca E me caio aos teus pés Com a mente tradizada Duvidando da minha fé Me perdoa, pois sou humana E não sei como me contar Se às vezes eu esqueço Que tu não vai me deixar Me lembro que não tô só Tenho a ti pra resumir Mas me corro ao medo E me deixo levar No meio do medo Sou eu Sou eu Com a mente que há Quem inventa E me tira Tem que batalhar Cria a luz Com a mente É caú Se afeta Com a mente 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 Se afeta E a luz Com a mente E eu sei E eu sei Que sou da paz Meus olhos não me morrem mais Meus olhos não me morrem mais